Ô, Julliard, você é considerado também, ele é o rei dos furos. No show de caridade, ele manda o mundo cantar. Não, mas porra... Como é que foi isso, pessoal? O mal não sabia, tava tudo escuro, tava acima do palco. Porra, você tá fazendo show no teatro, por exemplo, vem as luzes aqui, e eu descendo, me empolguei, pulei no meio e falei, canta aí, canta aí, canta aí. E aí falei isso, depois eu vi, o cara, não, ele não... Aí eu falei, ah, tá, desculpa, ele não... Aí, pô, eu dei esses furos, como dei com o baterista aqui. Como é que foi com o baterista? O baterista foi lá em Tuiutábia, eu fui fazer o show, o cara plugou a guitarra, aí eu peguei a guitarra, comecei a tocar, comecei a tocar e fazia assim pra ele. Acelera! Fazia assim, e o cara... Bem devagar... Aí o cara, não adianta, grita, fala o nome aqui que ele é cego. Falei, ah... E ele tava, sabe, porra, e são coisas que acontecem. E aí